Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de Marashi, e capítulo é quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta. E eu irei falar com vocês. Eu acho que amanhã eu não vou conseguir acabar com o todo mundo não, porque eu não vou dar conta. Mas ainda essa semana eu irei acabar as resenhas aqui no canal. Lá é para quarta ou quinta-feira eu irei acabar o tudo. Então vamos lá fazer essa resenha do capítulo quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta. O Marashi, que é agora, que amarrou o perdoa. E ele assim, ele fala de um tudo que ela o perdoa. Mas ela é bem assim, sabe? Ela é bem, ela não quer ver ele nem nada. Ele vai atrás da esposa dele e fala que ele tá saindo da inteligência. gente, ele sai, né? Aí ela vai à procura dele, os dois conversam e aí ele fala que ele ama Marroco. gente, ela, ela ainda o ama. Isso aí é sem sombra de dúvida. A hora que ele fala que ele ainda ama Marroco, ela aceita a demissão dele, ela vai e pede para apagar o tudo dele. Nisso, né? Logo no capítulo é o cinquenta que que eu irei eu irei eu irei eu irei eu irei fazer por é personagem é para o óbvio ou não ficar muito longo é ela entra na casa dele onde esse é tá as folhas onde está o documento. Não é aquela casa que ele mora uma outra. E ela queima tudo. Aí eu falo é mulher ressentida. É porque nós somos mulheres. Ela ainda ama. Mesmo ela separada ou divorciada ela ainda ama. Ela ainda ama. Mas o que eu acho é que a mulher, o turca, ela é mais o submissa que nós do oriente. Então assim, eu acho que ela fica muito irreal ela fazer essas coisas assim perante ele. Eu acho que mesmo que seja o trabalho é bem assim, sei lá. Eu acho bem assim. que a mulher turca ela não é a mulher poderosa que é a mesma coisa que o nosso do oriente deveria ser, mas não é. que é a mesma coisa lá. Uma mulher que ela separa do marido ela não fica com os filhos igual aqui. entendeu? Que eu acho isso um absurdo. Ela foi e ela ainda fala com ele que ele não irá ver a filha mais. aí é o segredo, né. E aí nós iremos falar o de a Nekat. O Sarva ele prende o irmão dele que é o Alan e o pai. E aí você fala para ele. e ele não o tem coragem. E o Sarva, gente, ele é muito direto com os dois. Ele fala para os dois que ele é irmão do Nekat. aí o pai, ele fala que a mãe sempre falava isso, mas que ele fez um teste de DNA que o Nekat é filho dele mesmo. é biológico. E o Sarva agora ele está com o Anekat. E o Sarva conta ao Anekat que ele, os dois não são irmãos. que ele não é, é filho do Homer e é filho do outro. E o Sarva aí, ele, o que é irmão da chuva, o do Sarva, o era irmão da chuva, o do Anekat também. ele vai ajudar o Anekat. Nisso, a Mahou, ela encontra com o Marashi, ele a pede perdão, mostra para ela tudo. Nisso, gente, eles o descobre um, ai, eu esqueci o nome. Uma pessoa, ele liga para ela, falando do que o pai dela assumiu. E aí, o Marashi, ele vai à busca. Gente, eu mesmo falo que ele é Hulk ou outra coisa. É porque ele não consegue. E por bem, é por mal, ele consegue. E agora, nós, eu irei assistir, eu tinha ainda hoje o capítulo, o 51 em diante. E mais tarde, eu irei fazer a resenha aqui. Espero que adoraram a minha resenha de hoje. Beijo, tchau, tchau. Au revoir. E aí